Máscara esportiva boa e barata, será que existe? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Bem, quem acompanha os meus treinos, tanto lá no Instagram, quanto acompanhando os vídeos que eu venho falado ao longo do tempo, tem percebido que eu vinha treinando com o bom e velho Buff. Nada mais é do que essa toalhinha tubular aqui, que ela tem essas duas partes furadas, muito usada nas provas de montanha, agora no frio muito usada também, mas não é de tudo confortável. Fica tampando, quando pega no sol, fica com aquela marca bacana, né? Pois bem, faz duas semanas que chegou pra mim essa máscara aqui, ó. Uma máscara esportiva, vou colocar pra vocês verem aqui. Viu só? Já já eu mostro ela de pertinho em detalhes, mas ela me chamou a atenção por dois fatores. O quesito beleza e o quesito valor. Meus amigos, ela custa R$15,00. Ainda pode baixar mais, mas o preço dela, unitário, é R$15,00. Acredita? É verdade. Pois é. Eu vinha buscando máscara pra testar já há um tempinho, tenho visto vários modelos disponíveis no mercado, vários valores, e essa sim que chegou foi uma grata surpresa, que eu falei, cara, é essa, vou testar e fazer um review logo de cara. E desde então eu tenho feito todos os meus treinos com essa máscara, né? Inclusive hoje de manhã eu fiz meu último treino antes de fazer esse vídeo de review. A máscara é um desenvolvimento da Cris Raka, que é uma designer de roupas esportivas, que também é atleta, então ela entende da nossa necessidade, que viu justamente isso, a necessidade de um produto acessível, confortável, e que você conseguisse aí usar no dia a dia também além dos treinos, né? Serve também pro dia a dia. Mas que você conseguisse utilizar nos treinos. A dificuldade de várias máscaras aí, muita gente está treinando sem máscara, porque não conseguiu isso adaptar. Será que essa pode ser a solução? Inclusive é um produto muito, chegou agora, recente, né? Devido a nossa necessidade, mas já está registrado no INPE, que mostra a seriedade do produto, certo? Sem mais delongas, então, vamos ver de pertinho a máscara em detalhes, mas antes, dá aquela mão lá pra gente, ó. Se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa aí continuar fazendo o vídeo, dá aquela força pra gente, e também marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, e assiste sempre em primeira mão, certo? Vamos ver a máscara em detalhes agora, então. Vocês estão vendo aqui, né? A parte da frente dela, a cor cinza, e a parte de dentro é uma cor laranjada, ou seja, mostra que são duas camadas de tecido. O tecido de fora é mais... não sei se é tão fininho assim, né? E o de fora, mais furadinho. Lembra, inclusive, o material que a gente vê de poliamida das camisetas de corrida, né? Pois é. Na lateral, a gente vê aqui, ó, o elástico, bem confortável, não fica frouxo, não fica tão apertado, ele fica na medida. Aqui na frente, essa costura. A costura de dentro não machuca, é bem confortável. E esse furo, com o detalhe mais interessante, ó, o filtro. Olha que bacana. Isso aqui é um papel toalha. Uma folha de papel toalha, se você cortar em quatro, dá exatamente o tamanho do filtro que precisa usar aqui na máscara. Eu tirei o filtro. Olha só. Vê em detalhes, ó. Tá vendo aí? Olha que bacana. O tecido dela é inteligente, leve, com secagem rápida, pra evitar acúmulo de fungo e uma possível candidíase bucal. Isso tudo é informação do fabricante, tá? O tecido externo aqui, ó, tem proteção UV, e o tecido interno, como eu já mostrei, ele é bem furadinho, ele tem a função de fazer o transporte de calor e mantém a pele mais seca. Interessante, né? Essa abertura aqui no interior é pra facilitar a passagem de oxigênio e a saída do gás carbônico. E aonde vai o filtro, como eu já mostrei pra vocês. Inclusive, pode ser de papel toalha, como é o meu caso aqui, ou aquele filtro de café que você usa na cozinha. Tudo bem fácil pra você poder continuar usando a sua máscara e baixíssimo custo. Inclusive, eles não vendem filtro, tá? O filtro é esse aqui mesmo. Não tem outro pra comprar. Inclusive, ó, vou colocar pra vocês verem aqui como é que é rapidíssimo o filtro, ó. Contou quantos segundos aí? Pronto. Quantos segundos deu? Mais rápido que a Fórmula 1, né? Pois é, ó. Tá pronto pra usar. Certo? Tá, então, em detalhes, a máscara esportiva da Cris Raka. Ela tem três tamanhos, como tá aparecendo aí na tela. O tamanho P, o tamanho M e o tamanho G. Tem, inclusive, várias cores também. E pra efeito de comparação, a minha, essa aqui, ó, é tamanho M de mamãe, ó. Vou colocar de novo aqui pra vocês verem. Olha como é que ela fica. Tá vendo? Certinha. Não sobra em cima, não sobra embaixo. Ó. Viu só? Consigo falar. Você consegue me ouvir bem com a máscara? Pois é. Já mostrei ela de pertinho, você já viu ela em detalhes, mas agora vamos falar o que eu achei da máscara, né? Pois é. Fiz aí duas semanas de testes, vários tipos de treinos, e gostei muito do que vi, tá? Eu achei ela muito confortável, achei ela bem discreta, tem várias cores. Veio aí pra mim a cinza, na parte dentro da laranjada, mas você não vê como você... Quando coloca, ó, você só vê a parte cinza, ou seja, você consegue usar também no dia a dia, no trabalho, dependendo do lugar que você trabalha, se já tiver que usar a máscara, se você não tiver que ficar em casa, tiver que trabalhar, dá pra usar bem discreta, bem bonita, confortável, macia, leve, ela não machuca atrás da orelha, que é importante agora nesse momento, né? Pois é, a gente descobriu aí que, quem não usava óculos, descobriu que a telerinha machuca, porque alguns elásticos puxam muito, esse aqui não é o caso, tá? Bem ergonômica, olha como é que ela é dobradinha, achei bem bonito o design, a costura dela interna também não machuca, como vocês viram, essa abertura é bem interessante, então ela foi bem desenvolvido o produto, muito melhor do que o buff que eu tava usando, e, inclusive, houve uma grande diferença nos meus treinos, eu percebi uma diferença de desempenho em relação ao buff usando a máscara, porque eu fiquei muito mais confortável usando ela, incrível, fez muita diferença, eu gostei muito, tanto que muitas pessoas mais próximas me perguntaram, e ela é boa mesmo? Falei, ó, tô gostando muito, mas em breve eu faço o review, realmente eu gostei demais dela, mas aí você vai me perguntar, e aí, Silvio, ela molha? Claro que ela molha, né? Mas, vamos fazer uma ressalva, eu não sirvo muito de comparação no quesito transpiração, quem me conhece mais de pertinho, sabe que eu não suco, eu derreto, tanto que eu suco, né? E nesse caso, eu transpiro mais do que o normal, como que aconteceu comigo? Claro que ela molhou, mas ela seca rápido, então, qual que é a minha sugestão? Se você vai fazer treinos mais longos, por exemplo, treinos de 15, 20K, compra duas, leva uma no bolso, ou na mochila, à medida que ela molhar, você troca, e continua os seus treinos, simples assim, porque qualquer máscara que fica úmida, perde a sua eficácia, certo? Claro que ela molha sim, mas ela seca bem rápido, mas ela cumpre o que ela promete, que todos os dados que foram passados para nós, que se você acessar o site, você vai ver, proteção UV, material leve, resistente, respirável, tudo isso ela cumpre, inclusive com o filtro de papel, que eu já mostrei nos detalhes, que muitas máscaras não tem filtro, e é um filtro de papel, ou seja, o custo é baixíssimo de manutenção, até nisso, eles pensaram, na hora de desenvolver, esse produto de baixíssimo custo, e baixo custo de manutenção, porém a fabricante, a Cris fala lá no site, que você pode trocar o filtro apenas, quando ele ficar molhado, eu fiz também esse teste, a troca do filtro é muito rápida, não dura 30 segundos, é o tempo de você parar, tirar do bolso, trocar e colocar, então pode fazer esse teste também, se você, se ela não estiver tão molhada assim, só troca o filtro, e segue os treinos, inclusive, o filtro aqui, uma toalha de papel, se você dividir ela em 4, dá exatamente o tamanho do filtro, que precisa para colocar aqui, então uma toalha, serviria para de repente 2 treinos, ou dependendo, 4 treinos, depende aí, do seu nível de suor, agora, se você adquirir essa máscara, duas informações importantes, dadas pela fabricante, atenção, lavagem, a lavagem tem que ser feita diariamente, acabou o treino, chegou em casa, bota para lavar, e não colocar de molho, já vou chegar lá, a lavagem dela, é feita com sabão em pó, e para secar ao sol, ou se você deixar secar no vento, passar um pouco de ferro por cima, para dar uma esquentada nela, porque conforme o fabricante, os estudos indicam, que o coronavírus, não resiste ao calor, mas orienta o seguinte, não passa com ferro em cima, direto da máscara não, coloca uma toalhinha por cima, só para poder garantir, que não vai queimar o produto, outro detalhe, é que ela orienta, a não colocar de molho, na água sanitária, porque vai, né, perder a cor, vai perder aí, a durabilidade do produto, se você, caso, queira colocar de molho, ela indica, para vocês colocarem, com um pouco de vinagre branco, para não perder as cores, aqui dentro é laranjado, aí já viu, botar na água sanitária, vai, a cor vai embora, né, mas aí eu aposto, que você está me perguntando, você falou, falou que é 15 reais, falou que é bom, gostou, o custo-benefício, vale super a pena, mas como que faz, para comprar, já vou te explicar, já te adianta o seguinte, né, nós não temos nenhum vínculo, com a venda, ela só recebeu o produto, para testar, e inclusive, acho muito boa a iniciativa, e por isso, estou divulgando, para vocês aqui, tá, como eu disse, o preço dela, a unidade é 15 reais, mas dependendo, do lugar onde você mora, só o Sedex, vai ser muito mais caro, do que a máscara, então, ela já faz, alguns pacotes, e aí vale a pena, inclusive, você conversar, nos grupos aí, de corrida, que você treina, de repente, bate um papo, com dois, três amigos, já faz aí, um pedido, já vale o Sedex, né, porque uma, é 15 reais, agora, se fizer um pacote, com 10, sai a, 135 reais, ou seja, cai para 13,50, cada máscara, olha só, de 15 para 13,50, já melhorou bastante ainda, aí todo mundo aí, rateia, o Sedex, ou o PAC, e fica, baratinho para todo mundo, gostou? como é que você vai poder comprar, então? Acesse o site da Cris, www.crishacca.com.br, está aparecendo aqui embaixo, ou o Instagram dela, Cris Raca, com dois Cs, ou pelo WhatsApp dela, que está aparecendo aqui embaixo também, manda mensagem, e combina tudo direitinho. E aí, achou interessante? Eu achei que valeu super a pena o produto, inclusive, queria agradecer, Cris, pelo presente, meus amigos, está aí, cumpri minha missão, de buscar um produto, bom e barato, ainda mais nesse momento, de muita dificuldade, para muita gente, pode aí, ser a solução dos problemas. Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, o amigo que está buscando, um produto barato, bom, com qualidade, para melhorar nas corridas, está vendo que está com dificuldade, de usar aquela máscara pesada, de pano? Aí, pode ser uma boa sugestão, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar, fazendo vídeos importantes, informativos, e com produtos interessantes, como esse, que estão vendo aqui, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe também, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, inclusive, eu mostrei, assim que ele chegou, no Unbox, lá no nosso GTV, lá no Instagram, e muita gente, me perguntou, sobre a máscara, como é que é ser, faz o review, quando é que, ó, tá aí, então se você acompanha lá no Instagram, você vê as coisas, em primeira mão, hein, acompanha a gente, na TV Max Rio, com as melhores coberturas, de provas, aqui do canal, com uma taxa, saudade das provas, se você está buscando, um tênis, para voltar aos treinos, nós temos um cupom de desconto, com a loja Correr, está aparecendo aqui embaixo, o cupom Quilometragem, você ganha desconto, na Morezinha, para comprar um tênis novo, e se você está buscando, aí, um cupom de desconto, para os suplementos alimentares, na volta dos treinos, nós também temos parceria, com a Ducks Nutrition, cupom de desconto, está aparecendo aqui embaixo, também, Quilometragem, 15% de desconto, certo? E até o próximo vídeo, valeu!